E aí, cocada! Estamos no nosso segundo vídeo da nossa série do famoso quadrado mágico, que é aquela fórmula que eu desenvolvi e eu criei para facilitar a vida daqueles que estão comendo bola com solo. Se o teu problema é começar os solos, se o teu problema é fazer a coisa acontecer, mesmo já sabendo as escalas pentatônicas, os módulos gregos, se você não sabe como fazer a coisa funcionar, fica ligado até o final do vídeo, que a dica é rápida, a dica é objetiva e vai funcionar agora. Presta atenção aqui na minha mão esquerda, cocada. Presta atenção na mão esquerda. Olha aqui, eu usei dois motivos, eu usei duas frases. A primeira foi assim. Mi, Fá, Mi. O segundo motivo foi isso aqui. Mi, Fá, Sol. Percebe? É bem simples, faz comigo. Mi, Fá, Sol. E aí, o que eu fiz? A minha progressão tem o acorde lá, sol, fá e mi. Isso aqui é como se fosse a tua música, que tem essa sequência de acordes. Aí, como é que faz para colocar um micro solo entre um acorde e outro? Você coloca os motivos. Primeiro motivo, ó. Agora o segundo motivo. Volta para o primeiro motivo. E vai para o terceiro motivo. Olha aqui para mim, cocada. Você quer coisa mais simples que isso, cocada? Não tem. Você usa o quadrado mágico e cria um motivo bem pequenininho. Faz um acorde. Usa o quadrado mágico, cria um motivo bem pequenininho, só diversificando uma nota. E faz o acorde. Aí você vai intercalando os acordes e os micro motivos. Cocada, se você quiser o meu atendimento profissional, se você quiser mais dicas como esta, eu tenho tudo no meu curso. Eu tenho curso no formato WhatsApp, curso no formato online e cursos que vão realmente resolver o teu problema. Se você gostou da dica, deixa nos comentários. Se você tem dúvidas, deixa nos comentários. E se você quer que eu faça um assunto diferente de solos, também deixa nos comentários. Cocada, não perde de jeito nenhum a próxima aula do quadrado mágico, que realmente vai te ajudar muito. Se o lance é solo, se liga na próxima aula do quadrado mágico.